Olá, eu sou o René Castanho, instrutor do curso de produção musical aqui da DJ Boy Electronic Music Center. Tenho um projeto chamado Binary. Fazemos parte do cast na gravadora Steyr York Black, um selo alemão. E tenho músicas tocadas por diversos artistas como Dinox, Maceu Plex, entre outros. Eu tô aqui no estúdio trabalhando bastante pra trazer um conteúdo de muita qualidade pra você. Eu quero que você entre de cabeça no mundo da produção musical, junto comigo, sem mistério. Meu convite é para que você acesse o link e se inscreva para concorrer a 5 licenças full do software. E claro, ficar sabendo em primeiríssima mão quando vamos lançar com preço promocional. Muito obrigado. Graças a todos. Obrigado.